Bom dia pessoal, eu sou o Diogo e eu sou a Tati E você está no Tati Viagem E hoje o Tati Viagem vai fazer o passeio mais esperado aqui de Porto Seguro Um dos mais cobiçados que é Caraíva pessoal Caraíva, essa vila é incrível e vocês vão conhecer tudo com a gente E hoje a gente não vai de carro porque a gente viu que a estrada não vale a pena E só pelo destino já vale o seu like, deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho Espera aí, deixa os carros passarem Tchau Camilete Já deixa seu like, a primeira parada do passeio que nós fizemos com o DW É uma agência de turismo aqui em Porto Seguro Faz a parada no Nade Tour Coisas da Bahia Que é degustação, se você fizer pode fazer degustação de cachaça e doces aqui da Bahia E levar de lembrancinha e a gente está indo lá agora ver o local Então vamos lá dar uma olhada Acabamos de parar aqui numa estrada que é muito famosa aqui no Caminho de Caraíva Que chama Estrada do Eucalipto Eucalipto, é muito bonita, tem vários eucaliptos enormes assim E a Caminho de Caraíva já já a gente está chegando Vamos lá filmar para vocês verem Acabamos de chegar para você fazer a travessia de barco a R$7,50 Aqui na entrada tem um eco ticket Que o pessoal de Caraíva é responsável por fazer a limpeza aqui do local E se você quiser, é opcional, você contribui com o valor de R$10 E é isso, agora a gente vai pegar o barquinho para fazer a travessia E se você vier de carro comum, a gente não recomenda Mas o estacionamento aqui fica R$30,00 ali Ficou uma van S40 O que você está achando? Muito bacana Muito gostoso A travessia é bem pertinho A travessia é bem pertinho, gente Achei que fosse maior, mas é só Então quem souber nadar faz abraço Brincadeira, não faz dar Abraço é de graça Brincadeira, não faz bem pertinho Brincadeira, não fazia Brincadeira, não fazia Acabamos de fazer a travessia, uma travessia super tranquila e bem gostosa também, né? Você chega no lugar e já sente o clima de Caraíba diferente dos outros lugares, não tem jeito. Uma vilazinha de pescadores, né? Acabamos de chegar aqui. E a casa que está escrito bem-vindo a Caraíba não fica no começo de Caraíba, fica aqui, no meio do caminho. Bom pessoal, esse aqui é o restaurante que a gente vai ficar, que ele deixou aqui, a gente não é obrigado a comer aqui, mas eles indicam e a galera vem toda pra cá. Normalmente é o ponto que eles sempre indicam e, enfim, aí fica opcional. Ou você usa estrutura e come, ou então você acha o seu ponto que você quer ficar, enfim. E o tempo pra você ficar aqui são 4 horas, então você curte bem o lugar, até porque não é tão grande, né? Então, tempo suficiente pra você conhecer aqui. Se vocês quiserem os valores dos passeios, vai estar aqui embaixo, no final a gente detalha mais o que a gente achou. Na descrição. Isso aí. Pra vocês terem uma noção, lá na frente é uns 300, aqui é 200 pra você ficar e vai diminuindo até ficar de graça. 300. 300. 300, ali é 200. 200. Aqui é sem consumação. Sem consumação. E aí, acharam barato? Essa é a Praia de Caraíba, galera. Mas tá um pouco forte pra entrar. Ele é um pouco forte, a... A amareta alta. A água não é tão clarinha, mas o charme daqui não é o mar, né? Nem a água. É o vilarejo. Na verdade, o charme é o vilarejo. O meu lindo narizinho está sentindo o cheiro de comida. Vamos encontrar um animal. Espero que ele seja nosso amigo. Vamos ver como que vai ser o nosso primeiro contato com esse animal. Se ele me morder, vocês todos vão ver. Oi, amigo. Oi. Esse é o amigo? Nossa. Que bonito. Você parece tão bonito. Que lindo. Olha. Tá babadinha igual o Dudu faz. Igual o Dudu faz encostar a bocona, né filho? Olha. Que orelhão bonito. Olha. Velocedoso. Olha. A patinha dele tá babada, gente. Você deixa a orelha derretota. Deixa eu tirar uma foto com ele. Eu acho que esse é o nome é Jorge. Ó. Né, Jorge? Olha. Tá bonito, né? Aqui é legal. Bom, gente. Isso é Caraíba. Se desconectar um pouco da sua rotina, do que você tá fazendo. Até mesmo da multidão e procurar lugares isolados pra ficar tranquilo. Aqui é a parte mais legal de Caraíba, na nossa opinião, onde os barcos ficam aqui ó. Lá pra dentro, assim ó. Ali ó. Entrou ali onde ficam os restaurantes e tal. E dá de cara para o mar. Mas aqui ó. Esse vilarejo inteiro aqui. O rio mesmo. O rio, na verdade, né? A parte mais tranquila, né? Tem uma vibe bem bacana, bem gostosa. Ainda mais com esse solzinho. Tá bem silencioso aqui ó. Mó paz. Um cachorrinho correndo. Não quer saber da gente não. Sem comida ele não quer saber. Tá de viagem barato. Modo on. Modo economia ativado. Gente, lá tava muito caro. A gente resolveu tanto não usar a estrutura. Porque é falta de ética também. Você ficar lá e não pagar nada e consumir. Então a gente vai vir aqui ó. Encontramos Tapioca, Arraial 17, Calabresa, na Vila Caraíba, Tapiocaria. Tem café com leite, pão na chapa. Então é isso. Vou deixar aqui na telinha pra vocês verem uma foto do cardápio. Pra vocês conferirem se quiserem comer aqui, petiscar. Então dá pra vir em Caraíba e economizar. É isso aí. Vai comer com essa vista aqui ó. Gente, tapioquinha, tranquilidade. Tá vazio aqui. Uma coquinha gelada com a vista pro rio. O que mais o que? A minha é uma tapioca de ovos mexidos com queijo. E a minha é uma de calabresa com queijo. E a tapioca daqui. Agora que a gente já experimentou, excelente. Tanto que a gente vai até pedir outra. Tá sabendo que vai chorrendo. Tô. A gente vai pedir uma agora de brigadeiro. A gente ia pedir de leite condensado e... Tradicional, né? Em falta. A gente pediu de brigadeiro, mas ó, aprovadíssimo. Tava muito gostoso. Se quiser economizar por aqui ó, excelente opção. A gente já comeu o prato principal e vai comer agora a sobremesa. Que bonito! Que bonito! Dois ele ficou com medo. Não pode. Mandei, não pode. Pessoal, uma informação legal aqui que o guia deu pra gente. Que eles falaram que tem uma associação aqui dos pescadores. Que eles mandam mais do que o próprio governo aqui. Se eles falam que não é pra entrar, ninguém entra. Inclusive a Globo tentou fazer uma novela aqui. E eles falaram que não. Não queria que essa novela fosse feita. Porque ia encher de turistas. Apesar de já ter um número razoável. Então eles falaram que não. E a Globo acabou não fazendo a novela. Por conta que eles falaram que não queria. E tá certo, né? É legal preservar o lugar, né? Preservar como é. Deixar o lugar tranquilo aqui pros pescadores. Sensacional! Essa daqui é de brigadeiro, né? Essa daí é de brigadeiro. Nós íamos pedir a de coco, mas não tinha. Mas a gente ficou com a de brigadeiro e parece estar delicioso. Gente, a casca dela é bem crocantezinha. Não sei como que eles fazem, mas... Ficou uma delícia. Ficou uma delícia. Ficou uma delícia. Uma delícia. Ficou 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 uma delícia. esses lugares, se você gostar de Caraíba se sentir em Caraíba, é teu solo é tua pátria, então você pode mudar não, vou encontrar um cantinho lá e vou morar lá com a minha família, vou ficar lá eu me identifico com aqui, então essa é nossa pátria, a gente tem que conhecer mais esses lugares e se sentir dono deles também porque a gente cuida desse lugar a gente mora aqui, muito bacana como o moço disse, vem, pega teu lixo leva seu lixo, não deixa coisa aqui que eles mesmos não deixariam, eles cuidam muito bem daqui, então você também tem que cuidar e é aqui que você toma um banho de rio, então vamos tomar o nosso banho de rio, bem aqui é o rio e ali está o mar um monte de pessoal jogando bola aqui felizes da vida nossa, muito gostoso indicamos tomar um banho de rio em Caraíba até melhor do que praia sim, a água não é salgada então não arde o olho bem fresquinha bem geladinha bem geladinha e tome cuidado com os siris que os siris picam sirigueiros é isso aí pessoal, vamos finalizar o vídeo de Caraíba aqui com as nossas considerações finais desse passeio pessoal realmente muito bacana, eu achei que ia ser um vilarejo assim, sei lá, por mais que seja um vilarejo que eu achei que fosse, mas ele surpreendeu bastante é isso aí gente é isso aí gente, a gente achou que seria menor uma experiência que só passaria, mas foi uma experiência muito bacana é intenso aqui dentro, é o rio gelado, as pessoas brincando com o pessoal do outro lado do rio que atravessa e fica pra cá também é muito legal é porque você vem pra Porto Seguro, você conhece o quadrado, você conhece o centro lá de Arraial da Ajuda, você acha, ah já vi de tudo, será que vai valer a pena? vale super a pena é completamente diferente, é um vilarejo de pescador sensacional é isso aí pessoal, então é isso see you later, te vemos na próxima trip é um vilarejo de pescador sensacional é um vilarejo de pescador sensacional é um vilarejo de pescador sensacional é um vilarejo de pescador sensacional